Quando você foi embora Fez ser noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa mesmo é minha E não é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Feito vem terminar Vou fechar o meu franto Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Com o meu braço Com o meu braço O meu braço Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra, como posso sonhar Sonho feito de brisa, vento vem terminar Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar